Cheguei duro, na minha loja abri um sorriso Paradão alavantei nem ligando pros bico Que não traz dinheiro no bolso e melhor ia pôr o novo A bandida traga um vivos pro bom de uma lote ouro Matando de verdade tem muita fé em Jesus Meu vulgo é magnata e por ele eu faço justo Antes de sair de casa faço o sinal da cruz Dele que vai me guiando e sempre que me conduz Mas nós sabe que elas gostam de dinheiro e sempre pagam pau Iphone 14 estrava na facial Hoje tá bonito, um solzão 40 graus Desce o litoral Olha o tamanho da bunda dessa morena Cep notisco, o estalo de dedo ela senta e vem por cima Encostar o bandinho, vai não ser moçando De praxe chama amigo De cavalando, cabelo cortado, menino enjoado Cês falam que eu tô mandado mas não tava lá Por isso agora eu vou cá, vou porcar Tenho condição e hoje tenho palhação Como se sente quando me vê passando Como se sente ao ver o melhor do ano Como se sente quando cê vê que os menores Que não tinha um real no postar de motor potente Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu posso atrai gostosa Oi, olha as moça do que eu me tornei Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu posso atrai gostosa Oi, olha as moça do que eu me tornei É que eu duro na bela de abri o sorriso Paradão alavantei nem ligando pros bico Que não traz dinheiro no bolso e melhoria pano novo A bandida traga um bimbos pro bom de malote ouro Matando de verdade tem muita fé em Jesus Meu vulgo é magnata e por ele eu faço justo Antes de sair de casa faço o sinal da cruz Ele que vai me guiando e sempre que me conduz Mas não sabe que elas gostam de dinheiro e sempre pagam o pau iPhone 14 estrava na facial Hoje tá bonito um solzão 40 graus Desce o liturão Olha tua mãe anda a bunda dessa morena Cê é pinotisco O estalo de dedo ela senta e vem por cima Encostar o bandinho Pra não ser moçando De praxe chama amigo De cavalando Cabelo cortado Menino enjoado Cês falam que eu tô bondado mas não tava lá Por isso agora eu vou ancar Vou furgar Tenho condição e hoje tenho palestão Como se sente Quando me vê passando Como se sente Ao ver o melhor do ano Como se sente Quando cê vê que os menor que não tinha o real no posta De um outro potente Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu passo a trai gostosa Oi elas gostam Do que eu me tornei Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu passo a trai gostosa Oi elas gostam Do que eu me tornei Vem embora sim Oh Oh Só o ver Oh Tudo anda pra na visão Oh E nós manda as de coração Tá ligado né, bigode Nós vai passar Copia E aí Gimfuckinsano Taca mais uma nas pistas Copia Taca mais uma nas pistas 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 Taca mais uma nas pistas